É o LT, o rei da putaria, piranha A bonequinha da menina, tamo o assombrado Tá preparada pra tomar vara Tá preparada pra tomar vara Tá preparada pra tomar vara A bonequinha da menina, tamo o assombrado Tá preparada pra tomar vara Isso amor no fim, o nome era Anabelle Eu me assustei, mas meu peru ficou bem alé Isso amor no fim, o nome era Anabelle Eu me assustei, mas meu peru ficou bem alé Eu me assustei, mas meu peru ficou bem alé É o LT, o rei da putaria, piranha A bonequinha da menina, tamo o assombrado Tá preparada pra tomar vara Tá preparada pra tomar vara Toma a barada, toma a barada A bonequinha da menina, tamo o assombrado Tá preparada pra tomar vara Isso amor no fim, o nome era Anabelle Eu me assustei, mas meu peru ficou bem alé Eu me assustei, mas meu peru ficou bem alé E se a gente não precisa, vai não é o meu pedro Quando assisti, mano, eu pego o meu pedro Quando assisti, mano, eu pego o meu pedro